Pessoal, quero apresentar para vocês aqui uma extrusora de 5 HP apenas, uma extrusora que ela pode variar aí uns até 50 quilo hora de processo produtivo de pellet para a ração flutuante. A extrusora é monofásica, pode ser ligada em rede 220V por todo o Brasil e ela é um equipamento pequeno, pode ser colocado em qualquer local. Aqui é a entrada de material, aqui é a entrada, saída de materiais extrusados, aqui é a porca de regulagem da matriz final, de final de aquecimento, é aquecida por atrito, aqui é o start dela, uma máquina silenciosa, não requer muitas misturas, apenas o fubá ou o milho, em ter isso você já começa a fazer o processo de pelletização, você tem que adicionar apenas, chegar a um ponto ideal de extrusão ali, para poder aquecer a extrusora, vamos fazer o teste dela agora aqui, e demonstrar para vocês a eficiência desse pequeno equipamento aqui. Vou mostrar para vocês as dimensões dele também, por ser um equipamento pequeno, duas pessoas podem transportar ele facilmente para qualquer local. Vou passar aqui uma instrução básica de como é feita a limpeza da máquina, primeiramente você tem que tirar a carenagem, desrosquear essa parte aqui da frente, desmontar a parte de polias atrás do equipamento, e fazer a prensagem desse eixo aqui para tirar da rosca o amido encrostrado ali, quando há necessidade de limpeza. Beleza pessoal, nós vamos fazer um teste aqui nessa extrusora, é uma extrusora de 5 HP, e ela tem a capacidade de fazer pellets flutuantes. Nós temos três produtos aqui, nós temos que é o milho fubá moído, temos um pouquinho aqui de farinha de osso para poder dar um pouco de representativa na ração. Então, um arroz aqui, vamos fazer um teste jogando esse arroz também na extrusora, para ver se ela vai fazer formar um pellets flutuante. Temos aqui também um pouquinho de alpiste, vamos tentar fazer um teste, uma mistura entre esses três produtos, e fazer a extrusão dele. Vamos lá, vamos acompanhar comigo? Inicialmente, eu vou pegar aqui o fubá, adicionar um pouco de farinha de osso, milho, e também o paínço ali, né? Esse vídeo aqui, o intuito dele é mostrar a produção da máquina, e não formulação de ração, tá bom pessoal? Vou fazer só uma apresentação aqui, para poder ver a geração de pellets. o quanto antes de ir para peixe, através dessa mistura aqui, aqui dizendo. Vamos lá! Aqui pessoal, os pellets já flutuam aqui, vou tomar uma quebrada neles, joga aqui, e já são flutuantes. Então colocamos aqui o osso, arroz, paínço, que é o alpiste, o fubá, e agora a farinha de osso, para simular uma ração de peixe. Lembrando pessoal, que isso aqui é uma simulação, de um processo de pelletização de ração para peixe, mas não é a fórmula correta da ração, é só para testar a máquina, beleza? agora a matriz está mais quente, então dá essa sequência aí, olha. Então pessoal, isso aqui é uma formação de pellet, de uma forma econômica, uma extrusora pequena, simples, de fazer a extrusão, e ela consegue fazer a ração para peixe flutuante, sem precisar adição de qualquer outro produto para fazer a flutuação. Vamos mostrar agora a flutuabilidade dela. Vamos quebrar bem, como é que você pode usar esse tipo de ração? Quebrando os pellets na mão, manualmente, na hora de jogar para os peixes, por exemplo, você pega uns pellets como esse aqui, você dá uma triturada nele, e já forma pequenos pedaços. Lógico que não dá aquela, não é aquele grão bonito, o pessoal pode às vezes criticar, falar assim, ah, que grão feio que fica, porém, para um pequeno piscicultor, que precisa ter uma ração mais econômica, é uma viabilidade muito boa, ter um equipamento como esse. Vamos fazer mais uma mistura, para mostrar para o pessoal? Vamos pegar aqui, o que sobrou aqui da nossa amostra. A máquina é ligada aqui, a rosca, e tem que ser jogado constantemente o material, para poder pelletizar. Uma demonstração agora dos pellets, feitos na extrusora, a flutuabilidade deles, esses já são flutuantes. Isso aí, beleza então. Essa é a apresentação então da extrusora, de ração de apenas 5 HP. Agradeço a você que está acompanhando nós no canal aqui, e compartilhe aí com o seu amigo, pelo menos com um amigo seu, esse vídeo, para poder fazer a divulgação para os piscicultores, que realmente tem a necessidade de ter rações mais econômicas, mais baratas, para poder ter viabilidade na produção de peixes no Brasil. Beleza pessoal do canal, Tornaria Amarilha. Pessoal, estamos indo em direção agora, ao pesqueiro, da nossa região aqui, para podermos fazer o teste, da ração extrusada, da extrusora de 5 HP, para poder mostrar para vocês aí, também tirarmos algumas conclusões da máquina, do pellet, mostrar para alguém que é já um especialista em criação de peixe, para poder dar um feedback em relação à qualidade da ração, o formato dos pellets, e também ver se os peixes vão aderir bem aos tamanhos dos pellets e ao formato que ele tem. Por ser uma extrusora pequena, econômica, os pellets não são formados de uma forma igual a todos, alguns saem mais compridos, outros saem pedacinhos pequenos, porém, é um processo de extrusão, como todos os piscicultores desejam, que é a alteração do amido e também a alteração da gelatinização dele, pois o amido, ele altera o seu formato expandindo ele e fazendo com que o pellet possa flutuar. Essas são umas razões que é interessante a extrusora em relação à pelletizadora. Ambos os processos dá para fazer o pellet flutuar. E na pelletizadora você pode usar o fermento, adicionar na massa, depois secar e seguida ele vai flutuar também. Só que tem muita... Muitas pessoas têm o misticismo, ou têm o medo de causar toxina na água ou ela acabar afundando ainda por cima, peixe não acabar consumindo toda a ração pelletizada, contaminando assim seu tanque. Mas, mesmo assim, tem essa opção de pelletizar em qualquer tipo de capacidade. Como tem muitos piscicultores que consomem 4 toneladas por mês de ração e ela é pelletizada, não é estrusada. Estamos aí nesse desafio de fazer a a extrusora pequena para atender aí os pequenos piscicultores e fazer com que possamos fazer no Brasil a economia para quem é produtor de peixe para dar mais rentabilidade na sua piscicultura. E eu agradeço vocês que acompanham o meu canal sempre está divulgando o nosso conteúdo. É importante nós termos esse propósito no Brasil para poder ajudar todos os pequenos médios e também os grandes piscicultores a investir a investir nesse ramo e dar retorno para todos. Muitas pessoas sofrem na questão da piscicultura pois ficando dependente das grandes indústrias de ração o custo da ração se torna muito caro na criação dos peixes se tornando depois inviável a venda dos peixes devido esse custo da engorda a engorda faz com que gasta-se muito na ração e depois os os piscicultores não vêem o lucro ao receber a venda dos peixes vai acompanhando a gente nessa viagem que está chegando no destino quando o pesqueiro foi prontamente cedeu esse espaço para nós levarmos a ração para poder fazer o teste colocando para os seus peixes e cedeu assim de prontamente uma pessoa muito querida nossa parceira mesmo olha a plateia beleza pessoal vamos lá testar esse material aqui com os peixes vamos lá tem um tanque ali embaixo um tanque aqui em cima mais um tanque aqui com certeza está escavando outro lá em cima lá então a máquina a extrusora ela sai com não sai muito assim aos formatos ideais redondinho não tem importância se você sair meio comprido assim que daria daria para ele também depende para o patrú é boa para o patrú é né é menor já dá é porque ele vai chegar na água também ele vai ficar meio mole vamos lá vamos testar e aqui o que que eu fiz essa montagem aqui não é uma formulação ideal é só para testar a máquina mesmo então botei um pouquinho que é fubá farinha de osso tinha até virgem junto lá botei junto para ver se você usava e um pouquinho de arroz também não tem problema com o peixe não mata não não então tá bom vamos testar quantos peixes você tem aqui o Peluso não não tem se não vão ver tem 2.500 2.500 você consome quanta de ração por mês vai engorda agora vem um pouco mais de cima já vem de 30 sacos por dia um saco por dia um saco por dia quando tem tá cheio esse tanto de feio o pessoal vai pescando vai esvaziando muito a gente vai quer no pão joga lá de cima para o pesqueiro ah entendi e quanto que dá de gasto por mês de ração esses 30 sacos mais ou menos tá certo tá certo obrigado 1.500 1.700 eu conheço um rapaz da psicóloga ele comprou uma máquina nossa ele produz uma tonelada por semana de ração aí ele ele está economizando bem eu vou expandir é uma espécie de máquina já vai aproveitar fazer prédio a demanda aqui é boa de fechar é tudo é tudo com os tanques em cima ele tira de baixo joga e aqui o tanque geralmente tem qual é o peixe é tudo junto aqui é tilápia lá tem o tapu tem pintado mas aqui é para a perspectiva né do pesqueiro agora aqui é o inicial como é que você faz o certo é aquela miudinha ali é um batom mais pequeno menor que essa daí né mas o peixe quando você compra ele é juvenil ainda eu compro juvenil ah já estamos lutando aqui a porta tem pequenininha mais tarde normalmente em 5 horas você alimenta eles né aqui você acha que tem quantos peixes 2.500 filápias 2.500 filápias e sempre você trata assim você pega um punhadinho na mão e joga é tem uma vasilha né então chegamos aqui no tanque rede agora né tanque rede você costuma também alimentar de que forma com do mesmo jeito mas enquanto a diâmetro de ração essas coisas modifica alguma coisa mesmo tipo mas é a ração estrusada também né para não cair né cada tanque desse aí ele tem quanto tem 50 50 juvenil né não aí já juvenil já vai ficar até o abate até pronto ah tá ele chega aí com quantos meses de vida ele chega mais ou menos uns 60 dias e mais 4 meses está pronto 60 dias e 4 meses para engordar ele está com 70 ali pessoal aqui ó os pellets estão flutuando agora a formulação do o rapaz aqui que está ruim como nós fizemos só para testar a máquina ele está flutuando agora só não está sendo consumido pelos nossos peixes aqui e está continuando flutuando pelo menos isso que é importante flutuação está boa então o que nós fizemos para fazer flutuar a máquina ela colabora com a expansão do amido aí o amido que está no fubá que nós adicionamos ali ou milho inteiro que a utilizadora consegue estourar fazer ele estourar a soja também como colocou o arroz nessa ação tudo ajuda a expansão então aí ela começa a flutuar a pressão que gera a máquina ela consegue fazer flutuando pessoal muito feliz aí com a com essa visita aqui no pesqueiro esse amadão ali que é o é o produtor desses peixes muito simpático colaborou aí conosco bastante para poder apresentar para vocês aí a flutuabilidade da do pellet feito na estrusorinha e eu peço para você também colabora aí conosco aí divulgando nosso conteúdo do canal para poder alcançar a outras pessoas também o nosso propósito de ajudar os piscicultores pelo Brasil a fora economizar realmente na produção de ração não estava filmando agora aí mas falando em particular João Peloso ele até falou assim o que é difícil é fazer o que você fez porque a formulação é fácil ele falou para nós aqui que somos os fabricantes de máquina é inverso né porque fabricar máquina não é tanto complexo para nós mas para ele ele falou assim eu tenho misturador aqui só não posso fazer a ração aqui porque realmente eu não consigo fazer esse pellet aqui se eu tivesse eu faria ele falou então pessoal colabora aí conosco divulga pelo menos para um amigo seu pessoal no canal aí de seus amigos que trabalham com peixes também piscicultores pesqueiros pessoas que têm afim nessa área de de criação de peixes pois como eu tenho entrado em contato com muitas pessoas que trabalham nesse ramo de piscicultura realmente o custo é muito elevado da ração e vamos nesse propósito juntos a colaborar aí com o Brasil para poder melhorar o consumo de peixes do Brasil tá bom forte abraço aí até o próximo vídeo pessoal até mais vou ficando por aqui pessoal deixa seu like nesse vídeo se inscreva no canal e esteja conosco nesse propósito de levar para a piscicultura do Brasil ração mais barata mais econômica e viabilidade financeira para os produtores de peixe no Brasil e na América do Sul e também aí até países da África como Moçambique tem nos contactado com interesse também nesse equipamento nosso forte abraço para você até o próximo vídeo tchau tchau primeiro vez que eu venho para cá errei o caminho tchau tchau